Renault Selic, um carro de concepção inteligente, fabricado no Brasil. É grande, hein? Ô Márcio, chega aqui, vem ver isso aqui. Adorei isso. Achei, mãe. Tudo no Selic é mais inteligente. Inteligente, com a magia. Olha menino, cuida bem do futuro, pega o seu sonho e faz o mundo girar. Isso muda uma bola, joga com garra, que coração que esse time já é campeão. Ponte bola, de bola é o gol, é o ponte bola, de bola é o gol. O sonho é real, basta acreditar. Guri Bom de Bola 2000, patrocínio Biscoitos, para ti. Telecurso 2000, edições legendadas. Para aqueles que são surdos e querem estudar. Assista sábado, a partir das quatro e meia da manhã, as aulas de primeiro grau de ciências e geografia com legendas. Telecurso 2000, edições legendadas. Mais uma chance que os surdos têm para estudar, se formar e entrar no mercado de trabalho. Não precisa viajar muito para alcançar as melhores marcas. Venha para o Chui. Tudo o que você procura está aqui. Tênis, Nike, Reebok, Fila e Adidas a partir de 20 dólares. Eletrônicos, Pioneer, Aiva, Panasonic e Sony. As melhores fragrâncias francesas. Em camping tem tudo, até lindas praias e local para pescar. Lembre-se, em produtos importados, preços e qualidade, os free shops do Chui não tem concorrência.